É o seguinte, Santa Catarina está embaixo d'água. Cinco cidades de Santa Catarina tiveram chuvas de mais de 200 milímetros. Isso é muita chuva, isso é chuva quase para o ano inteiro, tá? O Nader Calil vai trazer informações agora sobre as fortes chuvas que atingem a nossa querida Santa Catarina, tá? A situação está terrível por lá, como eu já falei. E, inclusive, minha gente, inclusive, foram confirmadas duas mortes por soterramento. O Nader, e não bastasse a chuva, os alagamentos, uma transportadora ali de Santa Catarina acabou pegando fogo e a fumaça, que pode ser tóxica, ainda bloqueou a BR-101. Quer dizer, a situação só se complica com lá para o lado dos nossos irmãos catarinenses, né, Nader? Boa tarde para você. Boa tarde, Arson, boa tarde a todos que nos acompanham no Bola Geral. Você falou tudo, né? A cada dia que passa, a situação fica pior em relação aos nossos vizinhos, conterrâneos e familiares que residem na região de Santa Catarina, principalmente do centro litoral que pega de Garopaba até a região de Biguassu e subindo pelo Vale do Rio Tijucas até aqui em Joinville, já na divisa com Garuva, do estado do Paraná, Garuva e Guaratuba. Essa imagem que nós vamos ver é de uma empresa que fica às margens da BR-101 na região de Navegantes, do litoral norte. Essa empresa, na manhã de hoje, que é uma transportadora, algo acabou gerando uma combustão de um produto que, segundo as equipes do Corpo de Bombeiros, um produto tóxico com uma fumaça tóxica se propagou fazendo com que todo o trânsito da BR-101, que margeia essa empresa que é muito grande ali na região, ficasse fechado e interditado. Bombeiros que trabalharam, naquela época que você vai se lembrar, em 2013, quando também uma transportadora que mantinha nos seus galpões ali um produto também tóxico que entrou em combustão, acabou gerando toda uma confusão no litoral norte de Santa Catarina e principalmente na cidade de São Francisco do Sul. No ano de 2013, volta a se repetir uma cena dessa e tantos anos depois. E o que a gente vê até agora é que a população está assustada porque não sabe exatamente que produto é esse e um detalhe, devido às chuvas, esse produto entra em combustão em contato com a água e aí os bombeiros estão trabalhando e vendo de que forma eles conseguem coibir e conter a propagação de toda essa fumaça que, segundo as equipes dos bombeiros, é tóxica e que está seguindo em direção à cidade de Navegantes. E a partir daí, Navegantes, Itajaí, Balneário Camboriú e Camboriú. Isso nós estamos falando de um incêndio de grandes proporções. Mas não é esse o único problema em Santa Catarina, principalmente nas últimas 48 horas. A gente vem falando do transtorno que usuários, moradores, motoristas estão passando com a BR-376 mas o que a chuva provocou, principalmente nas últimas 48 horas, serve de alerta para o que a gente pode enfrentar daqui para frente. Eu estou aqui com o mapa no meu computador e você está vendo aqui a projeção de chuva nas próximas horas. Existe uma condição de melhoria no tempo. A gente está vendo aqui, nesse mapa de satélite, que essa mancha vermelha e a azul são chuvas mais fortes. Elas estão se dirigindo para o mar. Mas aqui, Tubarão no sul do estado, Imbituba no sul do estado, Florianópolis, uma condição crítica. Itajaí, Balneário Camboriú, Navegantes no litoral norte, uma condição extremamente crítica de volumes de chuva muito alto. E o que vem trazendo transtorno, Jasson? A maré, nesse exato momento, está com uma maré muito alta, evitando a vazão de água nos principais rios. Rio Itajaí é sul, Rio Tijucas, que acaba fazendo com que aquela região fique bastante alagada. Itajaí, nesse momento, é o município que mais chove. Chegamos a quase 300 milímetros o volume de água nas últimas 24 horas. É algo surreal. Litoral norte, vindo em direção a Joinville e Jaraguá do sul, e a divisa com o estado do Paraná, a gente vê uma formação muito forte de chuva. A defesa civil, Jasson, acabou de emitir um alerta. Deixa eu pegar aqui, ó. Atualização meteorológica e um alerta de chuva para todo o litoral de Santa Catarina, pegando já quase na divisa de Criciúma, quase na divisa Araranguá, com o Rio Grande do Sul. Agora há pouco também, a Arteres Litoral Sul informou que a BR-101 tem bloqueio total da rodovia em ambos os sentidos. Palhoça, Morro dos Cavalos, que é em direção a Garopaba, quilômetro 236 ao 228. Oito quilômetros de congestionamento no sentido Curitiba e 18 no sentido Porto Alegre. A gente vai continuar acompanhando as informações também no trecho norte. Bloqueio total da rodovia em Pissarras por causa desse incêndio no quilômetro 49. Doze quilômetros de fila nesse momento. Congestionamento, trânsito parado. Em Balneário Camboriú, Morro do Boi, quilômetro 138. Treze quilômetros de congestionamento, Jasson. E a notícia triste, Jasson, dessas chuvas, principalmente nas últimas 24 horas, é esse alerta que o governo do estado acabou emitindo da morte de dois adolescentes, duas adolescentes, Kathleen Arnold Ribeiro, de 16 anos, e Helene Soares Marques, de 17 anos, que morreram após ficarem soterradas no Jardim Aliança, em Camboriú. A gente vai continuar monitorando a situação no estado vizinho e sabendo que essa chuva também pode trazer transtorno para o nosso litoral, principalmente a região de Guaratuba e Batinho. Jasson. A gente fica preocupado, né? É difícil quem não esteja aqui no estado do Paraná, que não tenha um familiar, que não tenha um parente, que não tenha um conhecido, que não tenha um amigo, que não tenha parentes na região aí de Santa Catarina, no estado vizinho de Santa Catarina. Hoje mesmo eu estava vendo algumas imagens que a Bruna Frenner me mostrou. Os pais dela moram em Camboriú, né? A água invadiu a casa, chegando, subindo acima da altura do joelho, inclusive. Então é muita chuva, realmente não está dando conta. A região de Itajaí é um problema, né? Sobe o rio Itajaí ali, então acaba alagando e ilhando também ali a cidade de Itajaí. Então, mais uma vez, os nossos irmãos catarinenses, a nossa querida e bela Santa Catarina sofrendo com tanta chuva e muitas estradas. Amigos meus também, jornalistas, já falaram que estão com dificuldade para se locomover, para ir de uma cidade para outra, porque muitas estradas têm deslizamento. Eu tenho parênteses na região de Blumenau, soube que tem estrada ali na região de Blumenau, que também já foi interditada hoje por causa de deslizamento. Tenho parênteses lá na região de Ibirama, também tem muito morro. Então, quer dizer, muitas estradas já começam a ser fechadas também por causa de tanta chuva e deslizamento. Então, há uma preocupação muito grande em relação às pessoas que nós conhecemos que estão lá, né? E as que nós não conhecemos também, porque a gente tem que pensar sempre pelo lado positivo, né, Anadê? Exatamente. E só fazendo uma ressalva aqui, explicando para quem não conhece muito bem a região, mas para quem conhece vai entender. Hoje, a região central do litoral de Santa Catarina, que compreende a região de Garopaba, Palhoça, São José, Biguassu e essa região, está ilhada e não consegue sair. Mas do que está falando, Anadê? Em direção ao norte, quem mora na região de Florianópolis e da Grande Florianópolis não consegue seguir, porque o Morro do Boi, em Balneário Camboriú, que é entre Balneário e Itapema, está interditado. Em direção ao sul, o Morro dos Cavalos, que fica em Palhoça, entre Palhoça e Garopaba, Paulo Lopes. Morro fechado, BR-101 fechada. BR-282, para quem segue direção a Laje, São Joaquim, Urubici, a Serra, onde costuma nevar. BR fechada. Então, quem está na região central hoje, Florianópolis, aquela região de São José, da Grande Florianópolis, não consegue ir para lugar nenhum. Nem desce ao sul, porque a BR-101 está fechada. Não vai em direção ao norte, porque a BR-101 está fechada. E não sobe a 282, porque a BR-282 está fechada. Olha a situação. Eu conversei agora há pouco com alguns amigos. Até conversando agora há pouco com alguns amigos, eles me informaram que a situação pode sim, trazer uma melhora na tarde de hoje. Mas a gente vai acompanhar isso ao vivo, direto de Santa Catarina, agora. Vem cá, vem cá, vem cá. Lucas Leal, ao vivo. Vamos lá para o BG de Santa Catarina. Deixa eu ouvir qual é a informação. Todos os comerciantes enfrentam aqui. Vou falar com o Christopher. Christopher, a gente consegue abrir essa porta aqui rapidinho? Christopher, eu queria entender de você, que está aqui todos os dias, literalmente, de frente para o problema. Como é que isso afeta vocês aqui diariamente? Afeta muito. Muito, muito, muito. A chuva, a gente não tem movimento nenhum. Porque afeta, não tem como o pessoal estacionar, né? E, olha, é difícil. Toda vez vem promessa, 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 que vão acabar com isso aí e não adianta. Não tem... A gente conversa direto, mas não tem o que fazer. Não é a primeira vez, né? Não, não é a primeira vez. Isso aí, toda vez, quando qualquer chuvisco, já alaga a rua. Já alaga a rua e não tem muito o que fazer. O movimento diminui nesses dias? Diminui muito. Diminui muito o movimento, para demais. Isso afeta todos os nossos clientes, né? Tanto nós, como da padaria. Todo, 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 todo. Qual é o sentimento que fica, né? De vocês que estão trabalhando todos os dias aqui e acabam enfrentando essas adversidades? É, sentimento para a prefeitura nenhum, né? Porque eles não fazem o dever que eles têm que fazer, né? Então, não tem muito o que fazer com eles. Cristo, obrigado pelo depoimento, cara. Bom dia e bom trabalho para ti. A gente ainda tem algumas pessoas que estão aqui na frente, né? Olha só, nas imagens do Vitor Miranda, a gente está acompanhando alguns moradores que seguem tentando passar e seguir. E, Vitor, aqui do meu lado a gente tem também, olha só, pessoas que estão aqui todos os dias. Moradores, cara, como é que faz para se virar aqui nessa situação? Ah, é bem difícil, né? Esse tempo eu estava pensando em comprar uma moto, mas estou me arrependendo. Agora eu estou pensando em comprar uma canoa, porque... Oh, está difícil, né? Porque a prefeitura, eles estão dando mais importância para os bairros nobres, né? Aqui, na parte que é mais difícil, aqui eles não estão dando importância, né? Está mais difícil. Vocês acabam sofrendo quando acontece? Ah, sofrendo muito, né? Porque daí a pessoa fica com medo de pegar alguma doença, alguma coisa assim, né? E depois não está dando nenhuma importância, né? Para eles é o bairro nobre, que agora que está chegando o verão, vai vir os gringos, tudo para cá. Daí eles vão gerar mais dinheiro para eles, né? Como é o teu nome? Meu nome é Victor. Victor, obrigado, cara. Obrigado pelo depoimento. E é isso aí. Comprar uma canoa, né, Zanotto? Algumas pessoas acabam levando no humor e na leveza. Agora há pouco eu conversei com o senhor aqui, olha só, que está trabalhando na distribuição dos produtos. Vamos dar a volta aqui rapidamente antes de devolver para vocês no estúdio, pessoal? Porque esse senhor, ele passou por vários bairros durante toda essa manhã, né? Oi, senhor. Boa tarde. A gente está ao vivo aqui para o Balanço Geral. Como é o seu nome? Augustinho. Augustinho, você transitou pelos bairros de Floripo a manhã toda? É, desde hoje de manhã. Peguei umas ruas bem alagadas. Onde foi a situação mais crítica que você viu? Assim, o que eu vi bastante, o alagamento também foi na Cachoeira, perto da Certe. Um pedaço da entrada de lá para cá, né? E lá na entrada do Ratonos também. Não a rua, por fora, assim, no mato, assim, está bem alagado também. E acaba afetando suas entregas? É, atrapalha um pouco, é. É, atrapalha, já está indo devagar nessas águas ali para não danificar alguma coisa, né? No mar, isso a gente tem que trabalhar, né? A vida segue, né? É, é verdade, com certeza. E é muita chuva também. Obrigado pelo depoimento, cara. Se cuida, bom dia e bom trabalho. Para você também. É isso, Zanotto. Eu volto contigo no estúdio. Termino contigo chamando atenção, né? Para esses problemas. E mostrando a realidade que está sendo enfrentada aqui hoje no norte da ilha. Volto contigo, Zanotto. Alô, norte da ilha, Florianópolis. Vem para mim aqui, vem para mim aqui, que eu quero voltar a falar com o Nader Calil. Porque o Nader tem bastante informação lá de Santa Catarina. E lá o Rio Vermelho é uma região que você conhece, que você conhece bem, não é isso? Ou Nader? Jasson, deixa eu só pedir para o pessoal fechar o retorno, que eu te ouvi muito baixo. Você estava falando ali de Santa Catarina, enquanto eu estava acompanhando aqui as informações e estava ouvindo o nosso querido Henrique Zanotto, que está apresentando o Balanço Geral lá no lugar do nosso querido Poli. Jasson, o seguinte, para quem acompanha as informações e tem parênteses em Santa Catarina, eu vou te explicar o que está acontecendo. A situação está tão drástica e tão calamitosa, que os aluguéis de verão, por exemplo, eles estão todos sendo cancelados. Porque o povo primeiro está com medo de não conseguir descer por causa dessa obra da BR-376. Mesmo com o que pode acontecer agora, durante o Natal e durante o Réveillon, os caminhões sendo retirados em determinados horários, os motoristas sabem o transtorno que vai ser para descer a BR-376. Ou descem pela BR-277, ou dá a volta por Mafra, passando pela região de São Bento e descendo da Serra Dona Francisca, ou Mafra, Curitibanos, 470, Blumenau e aí Itajaí. Mas e se essa chuva se persistir? Porque esse tempo está maluco. A gente está vendo muita chuva. Eu, no caso, você viu ali o repórter falando da região do bairro Rio Vermelho, é onde fica a nossa casa de praia. No Rio Vermelho fica entre os ingleses e a Barra da Lagoa, no norte da ilha. A minha casa eu aluguei só durante o Réveillon. O primeiro final de semana de janeiro já não está mais alugado, o segundo não está alugado e o terceiro não está mais alugado. E isso não acontece só conosco, acontece com muita gente. Então, as consequências dessa chuva para o estado de Santa Catarina, elas vão ser drásticas. Nós vimos ontem com o Eric, como é que está a situação em Guaratuba, as praias do nosso litoral. Muita gente já cancelando essas viagens em direção ao litoral de Santa Catarina e litoral de Paraná. Agora tem um outro lado. A nossa região noroeste do Paraná pode se beneficiar com isso, lamentavelmente, diante do que a gente está vendo aí no nosso litoral e em litorais do país. É que aqui muita gente acaba alugando casa na região de Porto Rico, aproveitando o rio Paranazão e as praias que se formam entre Guaíra e a divisa com o estado de São Paulo. Então, muita gente está trocando descer para o litoral nesse período de verão para ficar aqui na região noroeste, onde as temperaturas agradáveis. Chegamos a 32 graus ontem e a tendência é que a gente vai ficar nessa região por aqui para evitar os bloqueios da BR-376, os bloqueios da BR-101. Reintero o alerta feito agora há pouco pela Arteres Litoral Sul. Muitas rodovias fechadas, a gente está vendo várias situações acontecendo. Deixa eu abrir aqui o Twitter da Arteres Litoral Sul nesse momento. E o último comunicado da Arteres, nesse momento, BR-101 bloqueada totalmente no sentido sul em Pissarras, quilômetro 99, há cerca de 20 minutos, 12 quilômetros de congestionamento. Balneário Camboriú, Morro do Boi, no quilômetro 138. 13 quilômetros de fila, bloqueio parcial, Araguari, Araquari, perdão, na Marginal Sul, quilômetro 57, em Pissarras, por causa daquele incêndio, nós temos a faixa da direita ali no quilômetro 102 e também em Pissarras, na faixa da direita e Marginal, no quilômetro 102. Já depois de Florianópolis, temos situação complicada do Morro dos Cavalos, no quilômetro 236, 228, mais de 8 quilômetros de congestionamento. E, fora isso, a condição que vai impedir que muita gente chegue ao litoral por causa dessa obra aqui. Jasson, deixa eu fazer um depoimento particular para você. Nos dois últimos finais de semana, passei pela BR-376, região de Guaratuba. Eu não vi nenhuma das vezes esse trabalho sendo realizado. Quando a Agência Nacional de Transportes Terrestres disse que a concessionária Teres Litoral Sul não está trabalhando, eles não estão trabalhando, Jasson, porque eles poderiam estar trabalhando dia e noite naquela obra. Desci sexta-feira, não tinha ninguém trabalhando. Subi domingo, não tinha ninguém trabalhando. Mais de três horas para subir de Garuva até passar no quilômetro 668. Um verdadeiro absurdo e descaso com os cidadãos que pagam R$ 4,10 em cada um dos pedágios para descer para o litoral do Paraná e Santa Catarina. Pois é, e a ANTT, eu lembro ainda, chegou a comentar de que se não fosse feito algo rapidamente, a BR-376-101 viraria um caos. Viraria um caos. A gente espera que isso não aconteça. Agora, a própria ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, já estava preocupada com essa situação. Nada, Vicalinho, obrigado. A gente volta a conversar ainda hoje aqui no nosso Balanço Geral. Nada, ele trazendo muitas informações para a gente de Santa Catarina e também das estradas. Estradas aqui do nosso Paraná. Tem uma pesquisa, inclusive, no nosso Instagram, tá? Arroba rictvpr. Tem uma pesquisa lá, você pode participar. Vai lá no Stories e responde. O seguinte, né? Você acha que a situação das estradas vai fazer com que as pessoas mudem, né? De planos em relação a descer para o litoral nesse final de ano? Litoral paranaense nesse final de ano? Sim ou não? Responda lá daqui a pouco. Quero trazer uma parcial, inclusive, nessa enquete que nós estamos fazendo no nosso Instagram.